A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Registimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de lei nº 5.421, barra 2018, em turno único do deputado Gleicon Franco. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 5.421, barra 2018, turno único. declara de utilidade pública a Associação Ambiental Cultivar, com sede no município de Machado. Autor, deputado Ulisses Gomes. Podemos parecer pela aprovação com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, deputado Gleicon Franco. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal, salvo emenda. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra, ou em como vota o deputado. Deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. Deputado Cristiano Silveira. Voto sim. Deputado Geis Teixeira, vota sim. Aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra, ou em branco. Como vota o deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. Deputado Cristiano Silveira. Voto sim. Deputado Geis Teixeira, vota sim. Aprovado o projeto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago aos deputados se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Tem mais alguma coisa? Basta.